continuamos por aqui fazendo sabões ecológicos repaginando vocês viram no vídeo anterior que nós ainda tínhamos cinco barrinhas daquele sabão seco esfarelento aqui estão as cinco barrinhas já picadas então para você que chegou agora já deixa aquele joinha caprichado aqui para rosileite se inscreve no canal ative o sininho da terceira opção assim você nos ajuda muito no crescimento do canal deixa o vídeo rodagem deixa os anúncios por favor não acelera não pula o vídeo senão você não nos ajuda e não aprende a receita ok vamos ser sinceros minha panela tá toda melecada tá ok o sabão tá aqui agora vamos de novo de mais um pouco da nossa meleca básica aqui dá uma mexida nela aqui ó olha aqui gente isso aqui para quem chegou agora é aquela sujeira do sabão que fica no balde no liquidificador e a gente pega e coloca uma aguinha quente depois raspa tira tudo e coloca no balde porque isso aqui é energia pura isso aqui tá com ph altíssimo então vai ser muito bom para gente repaginar esse sabão lembrando isso aqui não é um conceito isso aqui é uma repaginação de sabão porque o sabão só ficou feio mas ele ficou duro ficou mal não ficou ótimo ok vamos pegar aqui ó vamos derramar uma um potão desse dessa baba super baba bebê aqui super baba e ainda sobrou para fazer muito sabão ainda gente então eu tenho que me livrar um pouco dessa bagunça agora aqui eu tenho um sabão caseiro feito com óleo e estearina vegetal esse sabão é bem duro esse aqui serve para conserto para repaginar essas coisas assim ou o sabão do mercado ou você coloca três dessa aqui ou duas do sabão glicerinado do mercado e você rala o sabão glicerinado do mercado coloca essa super gosma e deixa de molho de um dia para o outro aí sim você vem e coloca o teu sabão feio e vai fazer repaginar ok tá bem duro então agora eu pico esses três aqui e já volto com vocês ok já está todo picadinho agora eu vou levar para o banho maria na minha panelinha elétrica de arroz mas a slow cooker da pobreza se você ainda não tá usando a sua use aquela panela de arroz elétrico que você ganhou e tá ali quase ninguém gosta de usar né para fazer comida mas eu ganhei da Mary beijo Mary para você para a Lolo também beijo é a Mary me deu para fazer isso para fazer sabão e eu estou fazendo então nós vamos levar ao fogo a panela elétrica né de arroz e quando tiver dissolvido a gente volta porque nós vamos dar uma cor para esse sabão e vamos estar colocando álcool daqui um pouco eu tô de volta pronto gente voltei aqui todo dissolvido agora eu vou acrescentar aqui 150ml de álcool vocês perceberam que nos últimos vídeos as receitas estão 100% simples e econômicas nem açúcar não tá indo tá indo só álcool por quê porque a gente tem que fazer economia e o açúcar tá caro e não há necessidade o sabão tá sendo repaginado e a receita original já levou açúcar então para que gastar mais ingredientes né canal de economia ok vamos pôr o álcool e misturando rende muito com certeza dá para economizar agora aqui nesse vidrinho eu tô com aquele corante em pó alimentício esse aqui é o rosa eu quero testar agora eu vou por ali dentro seja o que Deus quiser eu quero ver como é que vai ficar por um pouquinho olha só o bem esse é para alimentos eu comprei 199 a gente vai o vidrinho todo mas que vai ficar rosa vai pensando que tá ficando e a gente vai mexendo vai caiba não caiu uma pedra uma pedrona lá dentro mexe bem porque agora ele fica lá dentro então tem que mexer bem aproveita e dá uma rebolada faz exercício nos glúteos olha só que lindinho vou por mais um pouco 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 e eu quero bem rosinha eu e a minha luz venham para a luz povo do sabão venham para a luz Vamos por mais um pouquinho Tá duro esse trindinho Cadê meu palito? Deixa eu pegar meu palito aqui Agora eu vou enfiar o palito ali Tirar só mais um pouquinho Vai meio vidrinho Nem foi meio Menos que meio já melequei a minha mão Agora a gente só mistura bem Vamos fazendo isso Enquanto a gente vai mexer com a mão esquerda Apoia, apoia, apoia O álcool você usa Dos 70 acima, tá? É melhor É mais garantido Tem uns gruminhos ainda ali do sabão Que foi muito demorado pra dissolver Mas não foi nada de água Foi só aquela base Tiramos a nossa colher do barulho Olha aqui Ele já vai secando na própria colher Ok, ok, ok Nossa colher Agora vamos por aqui Baixar esse pulinho Mais cumeira aqui em cima Mais cumeira Olha só Vamos colocar em uma Se não ficar rosa Pelo menos vai ficar parecido Pelo menos vai ficar parecido Ui, álcool veio no meu nariz Agora eu estou com vontade de espirar Fazemos isso Porque eu vou vir com um vlog Mostrando pra vocês Uma coisa bem legal Que eu não vi Ninguém fazer em outros canais Só a Rosileite Que tem essas ideias Incríveis É mesmo Sou criativa Sou muito criativa Olha o que colocamos aqui Agora eu vou encher todas E volto com vocês Ó Oi gente Voltei aqui Já tirei quase todas As barrinhas da forma Pra adiantar mais o processo Que o negócio Que é intenso Corrido Ó Ficou lindo Ele ficou Aí no vídeo parece Que ele tá rosa Mas ele tá mais pra vermelho Tá Duro Porém eu tinha que dar Uma passadinha de faca aqui Porque essas forminhas aqui Não são tão lisinhas Quanto aquelas outras não Tá Aí a gente dá Uma Uma reboladinha Gruda um pouquinho Aqui na parte de cima Mas o restante Tá normal Bem duro Vamos ver se tá espumando Eu vou fazer o seguinte Eu vou lavar a esponja E vou passar aqui na forminha Nem vou molhar a barrinha A gente Eu sei que às vezes Eu esqueço Às vezes não Geralmente esqueço De falar Você deixa Uns três ou quatro dias Ventilando Aí depois você já pode Plastificar Que ele fica bem sequinho Ó Tô tirando aqui Só a beiradinha Ó Olha aqui Bem espumante Pode lavar roupa Pode lavar louça Tranquilamente Que não tem problema Não vai manchar nada Olha aqui A espuma fica bem branquinha Então quer dizer Que não mancha Vocês viram Só a beiradinha E sem açúcar O açúcar já foi Nas primeiras receitas Então Não há necessidade De tanto gasto Ok Então eu espero Que vocês gostem Da receita Façam Não deixe mais Seu sabão Ficar ali feio Assim pelo menos Você vai repaginar Tá pintadinho assim Porque Ali no meio Tinha Era sabão ecológico De alguma coisa Que eu não lembro Então ele ficou Algumas barras Pintadinhas Mas não tem problema Ele continua Sempre perfeito Então não tem por que Você não vender O teu sabão Com uma aparência Bonita Que vai chamar Mais atenção Do teu cliente Repagine ele Refaça E venda todos Valeu amores Um beijo no coração E até a próxima Loucurinha Vermelha Da Rosilete Tchau amores Tchau amores Tchau amores Tchau amores Obrigado.